Seja bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação do livro e hoje vamos falar da Sedução das Novas Teologias. Portanto, é o título do livro, A Sedução das Novas Teologias. Portanto, o livro que eu tenho aqui, escrito por Silas Daniel, portanto, o pastor Silas Daniel, e que faz aqui, meus amigos, um trabalho muito importante. E hoje eu quero falar com os meus amigos sobre teologia. Portanto, hoje vai ser um vídeo mais, digamos assim, que vai tratar mais de questões teológicas e com isso eu quero falar principalmente aos cristãos, portanto, ao grupo de cristãos, principalmente, portanto, o grupo dos evangélicos, mas também os católicos. Meus amigos, é importante ficarmos todos até ao final deste vídeo. Nós vamos ver aqui várias teologias, que são muitas. O livro tem alguns aspectos técnicos que eu vou tentar aqui desenvolver o mais facilmente possível para os meus amigos. Mas, antes de irmos à análise e conteúdo do trabalho do pastor Silas Daniel, que é um pastor estudioso dentro da teologia de todas essas áreas e da filosofia também, mas antes, como eu disse, vamos fazer aqui uma pequena introdução. Meus amigos, hoje, em pleno século XXI, nós entramos no chamado século XXI, Quando nós olhamos para o cristianismo, o cristianismo no mundo ocidental, eu aqui vou falar principalmente no mundo ocidental, porque isto não está a acontecer no Médio Oriente, no mundo asiático e africano, vamos falar no mundo ocidental. O que é que está a acontecer? E eu vou tentar fazer aqui esta introdução para os meus amigos compreenderem. Portanto, existe uma ideologia uma ideologia que é tanto política como filosófica como também teológica. E aí eu vou explicar mais precisamente o que é que eu quero dizer com isso. Esta ideologia é a ideologia progressista. Ideologia progressista que é pró-globalista, não é? Ela é de cariz globalista, tanto que é a favor também da ideologia globalista, ou seja, a ideologia globalista e a ideologia progressista são as duas praticamente a mesma coisa. Não a mesma coisa em termos, se nós analisarmos em termos de geopolítica, mas em termos das ideias, do plano das ideias, o progressismo é a ideologia por trás do globalismo. E tudo isso pertence às forças da esquerda em termos de política e de extrema esquerda. Portanto, no eixo direto, centro-esquerda, portanto, essas forças que têm esta visão, esta ideologia, esta cosmovisão, situam-se no plano da esquerda e da extrema esquerda. Então já vimos que a ideologia progressista, que é globalista, que é de esquerda e de extrema esquerda, e que também abarca vários, digamos assim, domínios, dentro do qual temos a filosofia, a sociologia, a história, a psicologia, temos também a ciência política, a política, a geopolítica, e também, meus amigos, a teologia. Teologia, que quer dizer o estudo de Deus, não é? Teologia. E é isso que hoje vamos tratar. E, como advertência, para todos os grupos cristãos, principalmente os evangélicos, hoje aqui, portanto, vou falar principalmente dos evangélicos, os católicos, também, digamos assim, de certa forma, também têm que ver este vídeo, porque eles também estão a ter problemas com esta visão progressista e globalista, que está a entrar dentro também da Igreja Católica, que já entrou, não é? Desde o Vaticano II, mas não é isso que nós vamos aqui tratar hoje. Nós hoje vamos tratar, principalmente, de uma teologia que é a principal de todas e que vai ser a origem de todas estas teologias, que é a chamada teologia liberal. Portanto, essa teologia liberal que aparece, mais ou menos, começa a aparecer, aí no século XIX e vai ter a sua plenitude no século XX, essa teoria, essa teologia, desculpa, que é chamada teologia liberal, vai dar, portanto, origem a tudo aquilo que nós vamos estudar aqui no livro, todas as teologias que se desenvolveram num meio chamado meio protestante, meio protestante evangélico. E, meus amigos, eu quero dar aqui um pequeno exemplo, uma pequena ilustração, para nós compreendermos que esta ilustração que eu vou dar, ela é muito, mas muito utilizada. Quando nós pegamos numa panela, enchemos a panela de água, pomos a panela no fogão, acendemos o fogão e começamos a aquecer a água. E eu vou aqui, eu não vou falar da rã, eu vou falar da nossa mão, que é um pouco mais fácil de compreender. Se eu puser a minha mão no início, enquanto a água ainda está morna, mais ou menos morna, eu vou permanecer uns minutos ali. Não vou dar conta e a água vai começar a aquecer. Mas eu vou ter dificuldades em perceber que a água está a aquecer. E só no final, mesmo quando a água começar a chegar a uma temperatura muito alta, é que eu vou fazer assim, não é? Vou retirar a mão, porque aí já não vou conseguir, digamos assim, suportar a temperatura da água. E se nós metemos então a tal rã, ela, como não vai se calhar conseguir saltar, ela não vai perceber e ela vai ser, digamos assim, cozida, não é? Ali dentro da água. O que é que eu quero dizer com isso e o que é que isso, o que é que este pequeno exemplo tem a ver com o que nós vamos falar hoje? É simples. Estas teologias, que todas elas vêm do liberalismo teológico, ou da teologia liberal, elas começaram a entrar pouco a pouco na igreja. Quando eu digo a igreja, estou a falar das igrejas todas. Portanto, as igrejas todas no mundo ocidental, Estados Unidos, Europa e mais algumas, o Canadá, Austrália, o Japão talvez, algumas outras áreas que denominam o que nós chamamos o Ocidente. Principalmente o Ocidente. Portanto, eu não estou aqui a falar do mundo asiático, do mundo africano, do Médio Oriente, não estou a falar dessas áreas. Que elas também têm problemas, mas não estou a falar sobre isso. Portanto, o que é que aconteceu? Essas teologias começaram a entrar muito progressivamente, muito, digamos assim, sutilmente, que é a palavra que eu vou utilizar, sem ninguém dar por isso. E elas foram, ao mesmo tempo que a sociedade civil, que a sociedade secular, estava a ser transformada, não é? Houve um processo grande de transformação da cultura na sociedade, não é? Principalmente no final do século XIX e no início do século XX e depois na segunda parte do século XX foi mesmo flagrante, digamos assim. Tudo isso começou a acontecer e isto deu origem a que novas teologias que já nada têm a ver com as escrituras, chamadas as escrituras sagradas, portanto a Bíblia, que eu tenho aqui, começaram a entrar dentro também da Igreja e começou a criar aquilo que nós vamos estudar aqui, que são os modismos. e vou depois mais para a frente dar a definição desta palavra modismo. Então, o que é que aconteceu? Começou a haver uma sedução de muitos pastores, de muitos ministérios, de muitas organizações evangélicas, de muitos grupos e associações de igrejas, começou a haver as próprias livrarias também começaram a ser inundadas de livros e começou a haver aquilo que Silas Daniel designa como a sedução das novas teologias. E começaram a aparecer teologias como igrejas e teologias como a Igreja Emergente, que nós vamos ver o que é tudo isso, tudo isso está aqui no livro, a teologia, chamada teologia narrativa, o teísmo aberto, a teologia quântica, a ortodoxia generosa, o chamado Evangelho da Autoajuda e a teologia inclusiva. Meus amigos, tudo isso, que parecem assim, para quem não tem, não está familiarizado com esses nomes, tudo isso parece um bocadinho complexo, mas não é. E meus amigos, tudo isso, há um século, há dois séculos atrás, quando nós, praticamente há dois ou três séculos atrás, por exemplo, no século, no século, digamos assim, 18, final 17 e princípio 18, quando nós tivemos os dois grandes reavivamentos nos Estados Unidos, estou a falar, portanto, na Igreja Protestante, evangélica, era impensável todas essas teologias e igrejas que eu falei, portanto, aparecerem no meio protestante, era impensável, meus amigos, uma coisa dessas não era sequer imaginável, isso só começou a aparecer, como eu disse, no final do século XIX e no início do século XX, tendo a sua, digamos assim, a sua explosão na segunda parte do século XX. E meus amigos, hoje no século XXI, nós temos casos de pensar no que é que se transformou a Igreja Evangélica hoje, não na sua totalidade, atenção, estou aqui a fazer uma generalização, portanto, não é toda a gente, atenção, não são todas as igrejas, existe por aí fora, pelo mundo fora, pelo mundo ocidental fora, existem ainda muitas igrejas conservadoras, muitas, mesmo até igrejas chamadas, o ramo, por exemplo, vou dar o exemplo das Assembleias de Deus, o ramo pentecostal, chamado pentecostalismo, ainda existe muita resistência, muita igreja conservadora dentro do pentecostalismo, como também existem muitas igrejas ainda mais conservadoras, dentre das outras denominações que são muitas, não vamos hoje aqui fazer a história das denominações evangélicas, mas desde as igrejas batistas, presbiterianas, por aí fora, existe ainda uma grande resistência, mas, meus amigos, quando nós hoje ouvimos falar, por exemplo, da Igreja Lesbiteriana, é verdade, esse nome existe, meus amigos, eu no início não quis acreditar, mas é verdade, portanto, transformaram a palavra presbiteriano em lesbiteriano, portanto, para nós vermos a Igreja do Arco-Íris, a Igreja da Inclusão, a Igreja do Progressismo, a Igreja da Autoajuda, a Igreja do Homem, vejam bem, até, há, existe, denominações com esse nome, que já não é Deus, é o Homem, o Centro é o Homem, nós vamos ver isso tudo, estou-me a adiantar um bocadinho, mas nós vamos ver isso tudo, e, meus amigos, quando nós olhamos hoje para isso tudo e dizemos assim, como é que é possível a Igreja, que era cristã, que era bíblica, que tinha a sua espinha dorsal nas escrituras, não é? Como é que ela hoje se transformou praticamente quase numa ONG, algumas delas, quase em ONGs, em organizações sociais, em organizações da extrema esquerda, que praticamente os militantes do oquismo, digamos assim, conseguem perfeitamente entrar nessas igrejas e fazerem lá as suas festas, digamos assim, e nós temos que compreender que houve uma transformação, porque essas ideias, com o exemplo que dei, não é da rã, dentro da panela, que é frevida muito, muito devagarinho, essas ideias começaram a entrar muito, muito, mas muito sutilmente, daí o título do livro, A Sedução das Novas Teologias, eu mostro um livro, um livro muito interessante, já agora, portanto, um livro com, da CPAD, escrito em 2023, com cerca de 300 páginas, muito completo, meus amigos, este livro é muito completo, portanto, peço aos meus amigos, quem estará interessado em adquirir o livro, portanto, o livro, podem encomendar pela internet, e o livro também está à venda na livraria Capu, em Lisboa, ali na rotunda do relógio, portanto, meus amigos, então já vimos que a Igreja Emergente, a Teologia Narrativa, o Teismo Aberto, a Teologia Quântica, a Ortodoxia Generosa, o Evangelho da Autoajuda, a Teologia Inclusiva, tudo isso vem de onde? Da Teologia Liberal, do Liberalismo Teológico, que, como eu disse, começou a entrar, portanto, aí, no século XIX, tem umas raízes um pouco mais antigas, mas, principalmente, no século XIX, começou a invadir tanto a Igreja Evangélica, como também a Igreja Católica. Nós tivemos uma força muito grande a entrar na Igreja Católica, muitos padres, bispos, teólogos, também da Igreja Católica, começaram a ser seduzidos, digamos assim, pelo chamado Liberalismo, esse Liberalismo, que, em termos económicos e políticos, é uma coisa, mas, em termos religiosos, é completamente diferente, e deu origem, hoje, no século XXI, a tudo isso, todas essas mutações, digamos assim, vamos utilizar esta palavra, todas essas transformações, essas mutações, que já, pouco ou nada, têm a ver com o texto bíblico e, com a espinha dorsal do Evangelho e do texto bíblico, que é isso que também nós vamos ver. Sem mais demoras, vamos então ao livro. O livro, que tem 300 páginas, fala, portanto, começa a ter uma primeira, uma introdução, depois uma abordagem, ou a teologia, portanto, eu até posso, para vermos, faz aqui, portanto, uma introdução, depois tem uma teologia pós-moderna, uma abordagem às teologias pós-modernas, e nos fala que o cristianismo se rendeu ao espírito do nosso tempo. E é uma frase que se encaixa bem no que está a acontecer. Portanto, vou repetir, o cristianismo se rendeu ao espírito do nosso tempo. E depois, portanto, eu não vou agora enunciar todos os pontos, porque nós vamos ver isso tudo ponto por ponto, faz, portanto, uma descrição de todas as teologias pós-modernas na primeira parte. E na segunda parte, confrontando o fundamentalismo liberal, que é isto, que é a segunda parte. E, eu chamo a atenção aqui para o título da segunda parte, o fundamentalismo. Nós, geralmente, quando nós ouvimos a comunicação social, fundamentalismo, geralmente, se refere a tudo o que é conservador e tudo o que é de direita, não é? Geralmente, é isso que nos tentam, digamos assim, incutir, não é? Mas é que o autor faz exatamente o exercício contrário. Ele vai pegar na palavra liberal, vai para, pegar na palavra progressista, ao progressismo, na ideologia progressista, na ideologia progressista, na ideologia globalista, no liberalismo, no novo liberalismo, que é aquilo que eu chamo de liberalismo pós-moderno, e vai dizer que os verdadeiros fundamentalismos são essas novas cosmovisões, digamos assim, a cosmovisão, portanto, que é a grelha pela qual nós, digamos assim, observamos o mundo e interpretamos, é mais a palavra certa, interpretamos o mundo. Então, meus amigos, sem mais demoras, vamos então começar a ver aqui, ponto por ponto, o livro, atenção, muita atenção, com a Bíblia Sagrada que eu tenho aqui, porque a Bíblia Sagrada é o farol daqui deste livro, do Silas Daniel, e é o nosso farol para nós termos sempre a nossa direção, que é as escrituras. e nós vamos ver porquê que eu estou a dizer isso e depois também vamos ter um livro que eu vou apresentar mais para a frente quando nós falarmos da hermeneutica e da exegese bíblica e vamos ver tudo isso hoje vamos tratar de todas esses de todas essas áreas, digamos assim, que fazem parte da hermeneutica bíblica, que eu já depois já vou explicar o que é que é isso tudo. Portanto, meus amigos, na página 7 temos doutrinas falsificadas têm sido propagadas principalmente no meio académico evangélico. O meio académico evangélico são os seminários, os institutos bíblicos, os seminários, é onde os pastores normalmente fazem os cursos, não é? Tiram os seus doutoramentos, as suas licenciaturas, os seus mestrados e é precisamente neste meio que essas ideias que a teologia liberal, que deu origem a todas essas novas teologias e igrejas, novas igrejas, tem, portanto, é principalmente num meio, nesse meio que têm sido, que têm sido, digamos assim, difundidas estas novas ideias da teologia liberal. Mais uma vez, atenção, não são todos, há ainda muitos institutos e seminários, institutos e organizações evangélicas que são, como eu disse, fiéis ao texto bíblico, são conservadoras e não vão, não vão entrar nestas novas, digamos assim, nestas novas ideias, não é? Mas aqui o autor nos diz, na página 7, cuidado, porque é nos institutos bíblicos e nos seminários que têm entrado estas falsas ideias, estes falsos evangelhos, como muito bem a própria Escritura nos avisa, não é? Cuidado com os falsos evangelhos, que não sejam este pregado aqui na palavra, não é? Depois temos a chamada nova teologia, tem como principal proponente o livro de Daniel Kimball, Dan Kimball, desculpa, e vamos ver bem este autor, Dan Kimball, que é um pastor e que escreveu The Emerging Church Vintage Christianity for New Generation. O inglês não é muito bom, mas deu para perceber a importância deste livro de Dan Kimball. Um livro que prega a necessidade de uma nova compreensão e interpretação do Evangelho, uma nova teologia que, no fundo, Daniel Silves, o autor do livro aqui, nos diz que é a relativização de todos os valores bíblicos. E, meus amigos, muito importante, quando nós ouvimos falar de uma nova interpretação, de uma nova compreensão de um novo Evangelho, temos que, logo, ter o pé atrás. Porque o Evangelho não é novo, não é velho. O Evangelho, que é a boa nova, que vem das Escrituras, é intemporal. Portanto, as Escrituras, que eu tenho aqui, eu de vez em quando vou dar alguns apontamentos meus, como eu estou aqui a fazer. Portanto, as Escrituras, portanto, a Escritura Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento, é intemporal. O Novo Testamento não deixou de, como é que eu posso dizer, de ter a sua importância. Porque ele tem uma importância intemporal. Ele não é uma coisa que está na moda. Ele não vai, não é a Escritura que se vai, digamos assim, adaptar aos tempos novos. E quando nós ouvimos uma conversa do estilo, ah, mas a Bíblia é antiga, tem que se adaptar aos tempos novos. Não, meus amigos, isto é falso. porque a Bíblia Sagrada é o princípio e o fim. Nos dá o princípio do mundo e nos dá o fim do mundo. Não se vai adaptar a nada porque o mundo vai justamente ao contrário das Escrituras Sagradas. Ele caminha para uma direção contrária, então não há aqui adaptação nenhuma. O mundo é que se está a desadaptar das Escrituras, estão a perceber? Então, muito bem aqui, portanto, esta referência ao livro de Dan Kimball, que vamos ver mais para a frente. É com os amigos. Eu vou explicar tudo isso. Hoje vamos ter aqui muita matéria, muito conhecimento. Eu peço aos meus amigos para ficarem até ao final do vídeo. É importante, principalmente, para todos aqueles que são cristãos, que têm ministérios e que estão interessados também em compreender um pouco melhor todas essas transformações que têm acontecido no seio da Igreja. Então, a referência às passagens bíblicas sobre o outro Evangelho, como eu tinha dito, outra doutrina que denota a palavra de semelhante. De semelhante que quer dizer que é contrária, que não é igual, que é diferente do verdadeiro, aqui na página 8. Portanto, diferente, quando é diferente do verdadeiro, então nós sabemos que é falso. Eu vou dar um exemplo. Nós temos, vamos tirar a carta de condução e temos o código da estrada e, digamos assim, aqui em Portugal, no caso de Portugal, temos o código da estrada de Portugal. Se alguém, digamos assim, fizer um código novo e conseguir editar por conta própria, estou aqui a fazer uma conjectura, e vamos imaginar que este código está completamente alterado. Portanto, todas as principais, digamos assim, leis do código da estrada que estão completamente alteradas com leis completamente contrárias até aquelas que estão no código da estrada original. Então temos aqui uma deturpação e, obviamente, que este indivíduo vai ter que ser detido, o livro vai ter que ser também ele retido, não é? E essa pessoa vai ter que ser julgada, presa e isso tudo, não é? Porquê? Porque essa pessoa fez uma deturpação do original sem a autorização devida e sem ter o direito de fazer, não é? Então aqui é a mesma coisa, nós agora transportamos, digamos assim, para a Bíblia, se eu tenho aqui as Escrituras Sagradas e se eu escrever outro livro, fizer uma tradução deste livro, mas traduzir completamente com palavras completamente contrárias às palavras que estão aqui, com os seus significados, não é? Então eu vou ter outras Escrituras, eu vou ter outro Evangelho, desculpa eu estar a falar assim de uma forma mais simples, mas é para nós compreendermos que é isso que está a acontecer, a deturpação, a transformação e a interpretação erónea do texto bíblico. Então, portanto, igrejas, pastores, seminários, editoras, teólogos, escritores, surgidos entre nós, surgidos entre nós, aqui eu sublinho entre nós, meio evangélico, introduziram sorrateiramente, que é uma palavra muito bem entregue por Silas Daniel, sorrateiramente, novas heresias na Igreja. Isto não é novo, meus amigos. Só para os meus amigos terem uma noção, no século I e no século II depois de Cristo, nós tivemos as primeiras grandes heresias, o gnosticismo, o manicaísmo, doutrinas que estavam a entrar dentro do Evangelho, que provinham de outros países, de religiões, da Pérsia, do Egipto, tudo isso já estava a tentar entrar dentro do Evangelho. Por exemplo, tudo o que nós chamamos os Evangelhos Gnósticos, chamados aqueles Evangelhos que vêm do gnosticismo, todos eles, portanto, tiveram uma penetração muito grande de outras, digamos assim, outras visões que não a visão bíblica e é isso que nós temos que perceber, não é? Então, aqui na página 8, o autor Silas Daniel nos fala da Igreja Emergente. Esta Igreja Emergente tem sido a salvação dos cristãos sem igrejas. Reparem bem nestas palavras. Esta Igreja Emergente tem sido a salvação dos cristãos sem igrejas. Aquilo que é chamado dos desigrejados. Os desigrejados são aquelas pessoas que dizem assim Ah, eu não preciso ir à igreja. Eu vejo vídeos em casa, eu tenho a Bíblia, eu sei muito bem fazer sozinho a interpretação. Logo aqui temos logo alguém que não entendeu de facto o significado do Evangelho. Provavelmente nós não podemos julgar ninguém, não é? Mas provavelmente essa pessoa tem que rever muito bem se ela acha que está salva ou não porque todo salvo tem necessidade de congregar com outros salvos, meus amigos. É isto que faz a igreja. A igreja é o convívio e a comunhão. Quando nós ouvimos alguém que diz que não precisa que a sua igreja é em casa temos que logo ter um pé atrás. E estas igrejas emergentes caem que nem luva nestas pessoas. Essas pessoas quando veem estes vídeos na internet dessas novas teologias ficam todas contentes porque para elas aquilo é isto tem mesmo a ver comigo e depois acham-se superior aos outros, não é? Então, estas igrejas emergentes têm sido a salvação dos cristãos sem igrejas, os desigrejados, insatisfeitos com as denominações revoltados contra o que chamam de legalismo, ou seja, a obediência aos preceitos bíblicos, aquilo que eles chamam de legalismo. Página 8. Podemos dizer que é uma espécie de desviados que vivem à margem do cristianismo organizado. Página 8. Meus amigos, o cristianismo organizado começa com os apóstolos, depois com as organizações das igrejas com o apóstolo Paulo e depois vai avançar no espaço e no tempo e vai criar depois o que nós hoje denominamos a igreja organizada, que é a igreja que segue um credo que é organizada e que é fiel ao texto bíblico. O seu credo é o texto bíblico. A salvação em Cristo e o texto bíblico. E nós temos que perceber que a teologia liberal vem completamente baralhar tudo isto. Vem dizer não, não, as igrejas organizadas lá mais uma vez são conservadoras, e o conservadorismo é fundamentalismo, é uma coisa que não presta, que não deixa o homem viver feliz, não é? Eles vão utilizar muitos chavões que nós vamos ver aqui para a frente e tudo isso, meus amigos, é fruto dessa teologia liberal que começou a entrar por dentro da igreja evangélica e também da igreja católica. Atenção. Então, nós vamos ver aqui, há duas palavras que nós temos aqui que ver. Eu vou ver um bocadinho de água, meus amigos. Há aqui duas palavras importantíssimas, peço desculpa, que é a palavra modismo e a palavra centro. Portanto, essas palavras, modismo e centro, nós vamos ter de compreender muito bem o seu significado. Então, modismo, o que é um modismo? quando nós falamos no modismo, é a maneira de fazer forma, método, disposição pelos novos modos. Por exemplo, a moda é um novo modismo, novo estilo ou novo costume. Uma maneira nova de fazer as coisas, uma transformação do original para uma coisa nova. Isto, meus amigos, as forças progressistas, vou chamar aqui um pouco de vez em quando a atenção dos meus amigos, para a política também. Não só a teologia, mas a política, porque a política tem muito a ver. Meus amigos, a política entra para dentro do mundo evangélico que é uma coisa que nós não temos noção. Então, essas novas maneiras de fazer as coisas, esses novos costumes, esses novos modismos, muitas vezes vêm das forças progressistas, das forças da extrema esquerda, da esquerda e da extrema esquerda que estão a tentar penetrar dentro da igreja para transformar a igreja. Porque eles sabem que a igreja tem os valores conservadores, tem os valores bíblicos, tem os valores que mantêm o homem fiel aos seus princípios, digamos assim. E a esquerda sabe muito bem que tem que destruir estes valores. Estes princípios e valores têm que ser destruídos para eles poderem, então, formar a nova sociedade, não é? então, já vimos o modismo. O modismo muitas vezes são coisas novas, são novos modismos que aparecem para transformar o original numa coisa nova. E agora vamos ver a palavra centro, muito utilizado. Para o centrismo é perigoso ser excêntrico, isto é, estar fora do centro. ou seja, os extremos religiosos e nós podemos até fazer uma, digamos assim, uma passagem para a política também, porque isto também tem a ver com a política, os extremos políticos também. Portanto, segundo o centrismo, essa ideologia centrista, os extremos são perigosos, são maus. O centro é que é bom, porque o centro é moderado, porque o centro é, digamos assim, é tolerante, nós vamos ver como eles utilizam a palavra tolerância, bondade, amor, amor ao próximo, tudo isso é utilizado para transformar o original numa coisa que já nada tem a ver. Está a ver a esquerda e a extrema esquerda são péritos em fazer esse tipo de transformação, em usar, utilizar, principalmente nos jovens, porque os jovens são seduzidos e muitos jovens evangélicos estão a ser seduzidos com essas palavras do amor, o eu a autoajuda do homem, o eu a inclusão, a tolerância, tudo isso está a entrar dentro dos jovens e está a fazer com que os jovens comecem a abandonar os preceitos bíblicos para se entregar estas novas visões destas tais teologias abertas, destas tais novas teologias inclusivas, dessa tal igreja emergente. Nós vamos ver isso tudo. Então, não aceitemos a intolerância dos tolerantes que chamam de legalistas os crentes que querem andar segundo a palavra de Deus. Reparem bem nesta frase, eu vou repetir, agora vou-me pôr no lugar destas pessoas progressistas, destas novas teologias. O que é que eles dizem? Não aceitamos a intolerância digamos assim, estou-me aqui a baralhar um bocadinho, desculpem lá meus amigos, portanto, esta frase de não aceitarmos a intolerância dos tolerantes, lá está, portanto, a intolerância dos tolerantes, vamos nos pôr no lugar dos tolerantes, que são estes novos adeptos destas teologias progressistas, que dizem e que nos chamam legalistas aos crentes que procuram andar segundo a palavra de Deus. E eles são chamados de fundamentalistas, ou seja, estas pessoas progressistas nos chamam de fundamentalistas, porque nós andamos segundo os passeios das Escrituras. Estão a perceber? Então, não querem ver a verdade de Cristo, porque para eles a verdade de Cristo é uma verdade fundamentalista, uma verdade que é contra as ideias progressistas, e é isso que nós temos que perceber como a teologia liberal foi entrando para dentro das igrejas. Então, aqui o autor na página 16, na página 15 e 16, vai-nos dar o exemplo de um promotório. O que é que é um promotório? Não sei se os meus amigos sabem, quando vão à praia, principalmente naquelas praias, que é aquelas rochas que fazem divisão, não é? Por exemplo, ali na zona da costa da Caparica, nós temos esse exemplo. E depois nós vemos aqui um género que chama-se mesmo promotório, que entra para dentro do mar. Começa a entrar para dentro do mar, chega na praia, chega à areia, e temos ali um promotório que vai entrando, às vezes até vai mesmo ao fundo, onde já não há pé, não é? Muitas vezes esse promotório é constituído por rochas, mas há também promotórios que são aqueles promotórios que nós vemos nos cais, onde muitas vezes vemos o desembarque, industrial também, não é? Em algumas portagens, em alguns portos industriais, e nós vemos assim, esses já são feitos, portanto, digamos assim, já são mesmo construídos, não é? Muitas vezes em cimento, e entram mesmo pelos rios ou pelo mar. E um promotório é quando nós chegamos ao fim desta estrada, temos o mar à frente e por trás temos a terra. Estamos que como encorralados, pegando, por exemplo, no exemplo bíblico, quando Moisés e o povo hebreu, perseguidos pelo faraó, não é? Chegam em frente ao mar, não é? E não têm para onde fugir, porque por trás está o deserto, por trás deles vêm os soldados do faraó, depois tem a tal coluna de fumo e de fogo, não é? Que vai barrar, diríamos assim, os faraó, o exército do faraó, mas eles estão encorralados, não podem ir mais para a frente, porque à frente está o mar, não é? Pois sabemos desse episódio bíblico, não vou aqui estar a falar sobre isso, mas é isso, o promotório. E porquê que o autor está aqui a falar do promotório? O que é que isso tem a ver com aquilo que nós estamos aqui a falar? Então vamos ler. O que é o promotório? É uma ponte de terra ou de cimento elevado que avança para o mar. À frente está o mar gigante, atrás está o caminho por onde viemos. O cristianismo genuíno, vou repetir, o cristianismo genuíno e autêntico hoje está encorralado com esteve Moisés e o povo frente ao mar como disse. Ou seja, em termos de fenómeno no espaço e no tempo, o cristianismo neste momento bíblico encontra-se encorralado entre o mar à sua frente e o caminho por onde vem. E por de atrás vêm todas essas novas teologias que estão a perseguir o cristianismo e o cristianismo só tem uma hipótese avançar para o mar e por isso e para isso vai ter que haver aqui a fé para que o mar abra, não é? Isto agora é uma analogia é um exemplo para que nós possamos continuar com os nossos valores bíblicos rejeitando tudo isso que vem atrás de nós. Muito bom exemplo dado aqui por Silas Daniel que fala nesse promotor e dá esse exemplo na introdução do livro então chegamos à parte 1 do livro as teologias pós-modernas agora vamos nos demorçar sobre as teologias pós-modernas o cristianismo que se rendeu ao espírito do nosso tempo quando nós falamos nas teologias pós-modernas e aqui nós temos que ter um estudo da pós-modernidade nós temos que perceber o que é a pós-modernidade eu tenho livros que explicam isso Stanley Goetz com o pós-modernismo um livro importantíssimo que explica podem ir ao canal ver o resumo do livro que explica perfeitamente portanto o que é o pós-modernismo quais são as principais bases bases e ideias do pós-modernismo então aqui o autor nos diz o cristianismo que se rendeu ao espírito do nosso tempo e então advertência para as igrejas sobre o nosso tempo presente eu vou repetir advertência para as igrejas sobre o nosso nosso tempo presente e aqui vou utilizar uma passagem bíblica um versículo bíblico vários aliás porque podemos ver em João 3 a 6 1 a 10 salonicenses 4 1 a 8 1 a Pedro 1 a 3 a 16 que diz o seguinte Deus ama o pecador mas abomina o pecado bom este versículo é uma defesa para nós portanto todos os teólogos professores pastores aqueles que têm ministérios na palavra tem que ter sempre este versículo na cabeça como defesa como escudo Deus ama o pecador mas abomina o pecado porque há uma diferença entre o pecador e o pecado o pecador é o ser humano que é falível que é um ser caído um ser que necessita de arrependimento e de perdão que sabe que está errado o pecado é o ato portanto nós podemos perdoar nós não mas Deus perdoa o pecador não é nós como pecador podemos nos arrepender mas atenção o ato o ato que é o pecado esse continua pecado esse continua a ser imperdoável e porquê que eu estou a dizer isso nós vemos muitas vezes o próprio Senhor Jesus vou falando aqui um pouco das escrituras também que muitas vezes quando perdoa ele muitas vezes diz vai e não peques mais não é quando ele perdoou a maritriz não é que estava a ser perseguida que ia ser aperdejada e que ia ser que ia ser morta não é e quando fazem a pergunta é lícito nós aperdejarmos ou não porque ela é adulta ela fez adultério o Senhor Jesus nós sabemos essa famosa passagem o primeiro que não tiver pecado que tira a primeira pedra e depois o Senhor Jesus chega ao pé da mulher e diz assim mulher onde estão os que te condenaram não está cá ninguém então nem eu te condeno vai e não peques mais ele não disse podes ir e podes continuar a pecar e atenção que as novas teologias principalmente a teologia inclusiva e isso tudo usam muito essa história ah nós podemos pecar porque Deus nos perdoa então quer dizer eu posso pecar a vontade Deus me perdoa isso é antibíblico meus amigos isto é antibíblico não se eu pedir arrependimento não posso continuar a pecar se eu pecar contra mim mesmo bom aí é uma coisa agora se eu pecar mesmo porque eu quero pecar estou aqui a falar em termos bíblicos então aí eu estou a ir contra a palavra e contra as escrituras então muito cuidado com isso então o Espírito Santo não salva e converte o Espírito Santo não salva e converte apenas portanto o Espírito Santo não salva e converte apenas frases que eu estou a retirar daqui mas também transforma o homem tem a ver com Deus ama o pecador mas não ama o pecado Deus ama o pecador que pecou vá transformar o pecador o pecador arrepende-se passa a crer em Cristo ama Cristo passa a seguir o Senhor Jesus e tem uma transformação e a partir daqui pecar vai ser contra a sua vontade não ele vai continuar a pecar atenção ele vai continuar ao longo da vida a pecar mas já vai ser contra a sua vontade a maior parte das vezes não é porque o homem é falível como nós sabemos isso é a pequena apenas as pequenas definições que nós temos que ver para compreender essas novas teologias que sorreteiramente estão a entrar no nosso meio e estão a transformar completamente as coisas então definição de pós-modernidade aqui nós temos que perceber que Silas Daniel vai fazer um estudo intensivo sobre digamos assim a pós-modernidade então na página 21 a pós-modernidade é uma nova visão do mundo uma evolução ou radicalização de certos princípios começados na modernidade atenção porque eu ouço muita gente dizer que a pós-modernidade é uma rejeição da modernidade não é bem assim há algumas coisas que são rejeitadas mas a pós-modernidade avança como sendo uma nova modernidade uma transformação da modernidade então os valores do teocentrismo o teísmo o teocentrismo foram substituídos na modernidade pelo antropocentrismo antropocentrismo Deus passa a estar o homem passa a estar no centro teísmo Deus está no centro antropocentrismo o homem está no centro e de novo no pós-modernismo pela indefinição dos valores então eu aqui vou rapidamente para os meus amigos perceber aqui o que é que Silas Daniel nos quer dizer na página 22 ele nos diz o seguinte primeiro tivemos o teísmo teísmo ou seja toda a sociedade gira à volta de Deus Deus e as escrituras são o centro da sociedade do teísmo passamos para o deísmo Deus continua a ser invocado na sociedade mas já não intervém na sociedade portanto isto aconteceu muito no século XVIII século XVII e século XVIII com o advento da Revolução Francesa e com os filósofos portanto das luzes todos esses filósofos que eram praticamente todos deístas depois do deísmo passamos para o antropocentrismo que já tinha tido uma pequena digamos assim um pequeno surgimento no Renascimento com o chamado humanismo o humanismo clássico mas que ainda estava muito centrado no teísmo no século XVIII com o advento do antropocentrismo temos então Deus no centro a partir de agora já desculpa o homem no centro a partir de agora já não é Deus que está no centro mas o homem então o antropocentrismo é o homem antropocentrismo então e depois o que é que acontece com o continuar não é entramos no final portanto do século XIX no início do século XX e principalmente na segunda parte do século XX temos então esse antropocentrismo que vai ser transformado em puro relativismo ou seja a indefinição dos valores a rejeição dos valores e principalmente a rejeição dos absolutos então podemos dizer que há aqui relativização desconstrução e aversão às instituições e nós agora temos que perceber aqui porque isto agora vamos entrar em estudos e é importante meus amigos tenham paciência porque só quando nós estudamos as coisas é que entendemos as coisas e então é o seguinte reparem nestes três digamos assim pressupostos temos a relativização dos valores temos a desconstrução portanto desconstrução muitas vezes da teologia e da filosofia mas principalmente aqui neste vídeo na teologia e depois temos a aversão às instituições aqui na página 23 portanto Silas Daniel nos fala em relativização das construções e a aversão das instituições às instituições as instituições vão ser alvo de uma crítica muito grande por parte dessas novas teologias que vem da teologia liberal como nós estamos a ver então a relativização dos valores e dos dogmas atenção a palavra dogma que hoje se nós falarmos em dogma parece uma palavra mal vista se nós falarmos em ortodoxia parecem palavras tudo palavras extremistas não é? palavras fundamentalistas vejam bem que tudo o que gira à volta de palavras como dogma como como a risco como ortodoxia como por exemplo fundamentos como a doutrina todas essas palavras têm tendência no nosso século XXI em serem vistas como algo de extremismo de fundamentalista algo de negativo hoje temos que estar libertos de todas essas coisas porquê? porque é a libertação do homem dos valores bíblicos porque se o homem assim é daquilo que Dois Sojevski muito bem explica se portanto se Deus não existe ao homem tudo é permitido Deus acaba por ser ao mesmo tempo que é o ser absoluto o Deus absoluto criador de todas as coisas ele acaba por ser a referência o travão que nos mantém digamos assim que nos mantém com um certo como é que eu posso dizer um certo controlo das nossas ações no mundo ora se Deus não existe já não existem princípios e valores não venham agora os humanistas dizerem que há nós humanistas e a extrema esquerda tem os seus valores seus princípios e valores porque não porque os valores de Deus é os antivalores é val tudo para alguém por exemplo para o oquismo para as ideologias o oquistas desculpa eu estou a desviar um bocadinho mas tem tudo a ver para o oquismo não existe limites não há limites tudo pode ser feito eu posso fazer o que eu quiser porque não há limites porque o eu eu é que mando se eu quiser fazer o que eu quiser então eu vou para a rua e faço o que eu quiser eu entro na casa de uma vizinha e faço o que eu quiser eu não posso fazer isto existem regras existem princípios existem normas existem valores tudo isso Deus é a referência eu às vezes imagino se Deus não tivesse intervindo vamos imaginar vamos conjecturar se Deus tivesse deixado Adão e Eve e não tivesse intervindo tivesse deixado a humanidade ela própria eu não quero imaginar como é que este mundo seria hoje porque não haveria princípios não haveria valores cristianismo nunca se teria desenvolvido no mundo não é e não haveria nem o judaísmo nem o cristianismo não é e não haveria princípios nem valores meus amigos então vejam bem que até as sociedades islâmicas do Médio Oriente do Norte da África e da Ásia estão estropefactas estão com a boca aberta como é que é possível o Ocidente estar a perder os seus valores todos com esse progressismo ouquista eles estão eles olham para nós como se nós fôssemos aberrações e é de facto eles têm razão de certa forma embora aquilo que eles seguem também se formos a ver também tem muito que se diga não é que parece mais uma ditadura teológica que outra coisa não é mas continuando aqui na página portanto na página 23 tudo é relativo tudo é relativo é o único dogma não relativizável vejam bem o que contradiz é a sua afirmação isto é muito comum na filosofia quem estuda filosofia percebe muito bem o que eu aqui estou a dizer não é então alguém que tenha uma afirmação do seguinte tudo é relativo então se tudo é relativo a minha afirmação de que tudo é relativo também ela é relativa então também ela não serve então também pode haver absolutos estão a ver como isto é uma bola que não não tem sentido não tudo não pode ser relativo meus amigos tem que haver absolutos e esses absolutos determinam as normas porque senão este mundo torna-se mundo que não tem pés nem cabeça que aliás o que eles querem é que isto não tenha pés na cabeça nem significado porque assim é muito mais fácil a corrupção assim é muito mais fácil a depravação assim é muito mais fácil tudo e até podem vir a dizer que a pedofilia é uma coisa normal se não há valores nem regras então tudo é normal tudo se torna normal já não é preciso haver os juízes os tribunais já não é preciso insistirem toda a gente pode fazer o que quiser porque não há princípios não há regras não há deveres não há tudo isso acaba não é? então tem que haver meus amigos tem que haver esses princípios e valores continuando já vimos portanto aqui vimos a relativização que vimos que de facto tem que haver absolutos para que haja pontos de referências na nossa vida e na nossa sociedade e agora vamos a segundo o segundo pressuposto a aversão não é? portanto que são três relembro os meus amigos então não vou ficar muito confuso relativização não vamos primeiro à desconstrução e depois a aversão a desconstrução meus amigos é a desconstrução dos valores portanto é tudo aquilo que é desconstruído portanto a desconstrução faz parte portanto hoje existe em termos filosóficos e na própria sociedade há uma desconstrução o ser humano está a ser desconstruído o ser humano tem certas características que o diferencia dos animais e estas características estão a ser completamente destruídas e essa destruição faz parte de um processo que é um processo de desconstrução que advém das ideologias progressistas então aqui vamos ver a aversão em relação a tudo que se apresenta como institucional na página 23 portanto tudo o que é institucional organizado e oficial tem sido tem havido uma aversão a isto nós vemos e vou já dar um exemplo que está a acontecer que os meus amigos vão ver quando nós temos aquelas ativistas ativistas do clima que eu nem vou dizer o nome das organizações porque eu não quero aqui problemas isso apenas com exemplos equiparando o nosso vídeo muitas vezes esses ativistas quando vão fazer os seus pontos não é? pontos não é? as suas quando vão fazer as suas digamos assim os seus golpes digamos assim aquilo que eles costumam fazer não é? quem manda a tinta apanham os políticos em conferências e vão lá e mandam tinta ou mandam tintas em obras de artes ou vão a sedes de partidos ou de instituições museus seja o que for essas ações muitas vezes é a aversão às instituições ocidentais é a aversão a tudo o que é institucional tudo o que é organizado eles vão falar portanto o pretexto vai ser o clima não é? e muito bem porque o clima tem que ser uma coisa defendida aqui não estamos a pôr em causa isso mas há outras maneiras de defender o clima meus amigos porque é que não vão por exemplo limpar as matas as florestas porque é que não vão ajudar em muitas áreas na agricultura nas florestas muitas áreas em que podem de facto ajudar a plantar árvores ajudarem a fazer muita coisa em prol da natureza mas isso eles não fazem o que eles querem fazer é um ataque sistemático a tudo o que é institucional que é a tal aversão em relação a tudo o que se apresenta como institucional organizado e oficial página 23 muitas vezes é isso que acontece na teologia eles olham também para as igrejas como algo de nefasto algo que é mau não é? então virou moda a ideia da desconstrução a fluidificação fluidificação dos absolutos e dos valores eu vou repetir porque isto é muito importante está aqui no livro na página 23 virou moda a ideia da desconstrução a fluidificação dos absolutos e dos valores página 23 o hedonismo crença que o prazer é o maior fim da vida é muitas vezes utilizado por estes grupos o hedonismo hedonismo como sendo o princípio de todas as coisas a minha felicidade a minha o meu eu a minha felicidade está à frente das coisas que é isso que aqui Silas Daniel nos fala e chegamos então à análise do império do etos do hedonista está aqui no livro na página 23 falta de sentido na vida quando não se sabe para onde ir qualquer caminho serve nós sabemos bem disso não é página 23 e lá está vou outra vez falar como diz também como diz Dostoyevsky no livro dos dos irmãos Karamazov um livro muito interessante de literatura que eu aconselho meus amigos a ler que tenho o resumo do canal se Deus não existe logo tudo é permitido meus amigos esta é a frase principal destas teologias contra estas teologias se Deus não estiver no centro meus amigos qualquer teologia que os meus amigos estudem qualquer teologia sistemática qualquer teologia bíblica que estudem Deus tem que ser o centro não pode ser o homem não pode ser outra coisa qualquer é Deus Deus é que é o centro e Cristo atenção aqui inclui Cristo como fazendo parte do Pai Filho e Espírito Deus e Cristo ela tem que ser de Deus e tem que ser cristológica por isso é que é muito importante estudar os atributos de Deus quem que se interessa por teologia sistemática deve estudar eu se eu estivesse nos seminários meus amigos se eu fosse professor e se eu estivesse neste momento nos institutos e nos seminários eu dava um ano inteiro um ano inteiro dividido em seis meses cada cada período só estudando os atributos de Deus porque são os atributos de Deus que nos vão dar o sustento bíblico o sustento teológico para nós termos boas fundações bíblicas para podermos andar para frente atributos de Deus utilizando a Bíblia as escrituras e utilizando os livros dos clássicos dos antigos os grandes pregadores Martin Long Johnson o Dr. Martin Long Johnson todos os grandes os chamados grandes pregadores conservadores que nós hoje em dia vamos às livrarias evangélicas e não encontramos não encontramos esses Praticamos Spurgan Martin Long Johnson há muitos deles estudar as pregações por exemplo de Jonathan e Edward de todos esses grandes homens que fizeram o cristianismo bíblico estou aqui a falar atenção estou falando na parte protestante evangélica porque na parte católica também há grandes homens que temos que estudar Boçoe muitos deles Agostino Tomás de Aquino que os evangélicos também podem estudar porque também fazem parte de todo o legado histórico antes de chegar ao protestantismo então estudando os clássicos meus amigos os clássicos da Bíblia os grandes pregadores bíblicos grandes teólogos bíblicos os atributos de Deus em termos teológicos e depois claro os estudos bíblicos que são os principais primeiro os estudos bíblicos e depois todo o resto meus amigos então vamos continuar para não ater demasiado portanto não há referências onde não existem absolutos eu vou repetir esta frase meus amigos não há referências onde não existem absolutos cada um segue o seu feeling essa expressão inglesa que toda a gente gosta feeling hoje em dia reparem como as palavras entram na sociedade muitas vezes ouvimos deixa fluir qual é o teu feeling sente aquilo que estás a sentir segue o que sentes todas as suas coisas tudo isso meus amigos parece inofensivo parece muito cool parece muito bonito esses chavões todos ingleses eu não sou contra os chavões ingleses há pessoal que é muito nacionalista nas suas vertentes históricas e que não quer nada de chavões ingleses ou seja o que for principalmente em França que eu conheço muitos assim mas eu não tenho nada contra isso agora não ponha esses chavões como centro das minhas reflexões claro que não tudo isso é para quê? para diluir os princípios as convicções hoje o mais importante por isso é que tem havido um ressurgimento da direita conservadora porque as pessoas estão a voltar a ter os seus princípios e as suas convicções que é isso que eles não querem que é isso que as elites progressistas globalistas que a comunicação social não querem que nós tenhamos esses valores princípios essas convicções não é? portanto a maioria das leis hoje reparem bem página 94 a maioria das leis hoje não tem por objetivo criar limites mas retirar todos os limites é isso que vemos e eu tenho que fazer política outra vez qual é o único partido em portugal que se preocupa em pôr limites na justiça pensem um bocadinho qual é o único partido em portugal que se preocupa nas penas em aumentar as penas em pôr limites restrições a bandidagem na nossa sociedade não preciso dizer o nome os meus amigos sabem então página 25 referência a popular onda ecológica em que o seu sucesso está firmado na ditadura do politicamente correto meus amigos eu vou dizer aqui uma coisa neste canal espero que os meus amigos percebam uma das principais armas de destruição maciça que tem destruído a nossa civilização ocidental perante as outras civilizações que tem destruído completamente nem sequer são essas novas mutações como o oquismo e tudo isso é o politicamente correto e meus amigos a teologia liberal o liberalismo teológico é o politicamente correto aplicado à teologia bíblica exatamente isso é pegar em tudo o que é teologia retirar os princípios conservadores que são os princípios bíblicos e aplicar o politicamente correto à teologia bíblica eles estão a aplicar o politicamente correto à teologia bíblica estão a aplicar o politicamente correto à política e às instituições políticas e aos partidos estão a aplicar o politicamente correto à própria filosofia ao estudo dos fenómenos no espaço e no tempo na filosofia eles estão a procurar impor o politicamente correto no próprio mundo académico as universidades as faculdades os institutos estão a tentar diluir estão a tentar diluir os princípios com o politicamente correto porque o politicamente correto dilui os princípios e valores dos absolutos é a diluição o politicamente correto é a relativização completa dos valores meus amigos é relativizar tudo estão a perceber? portanto muita atenção com isso portanto e estas estas essas ondas ecológicas destes grupos que defendem a ecologia segundo o que eles dizem nada mais é do que o politicamente correto aplicado ao ambiente a defesa do ambiente uma verdadeira onda religiosa a ideia de se ser verde é interessante porque é que Silas Daniel fala disso vou repetir a frase que ele diz aqui na página 25 quem comprar o livro pode confirmar comigo uma verdadeira onda religiosa da ideia de ser verde hoje o ser verde não é essa ideia ambientalista essa ideologia ambientalista essa ideologia como é que chamam eles os malucos do clima como alguns dizem e alguns youtubers dizem os malquinhos do clima é uma religião isso acaba por ser uma religião o ser verde é uma religião eu obedeço aquilo e mais nada e sou capaz de destruir tudo à minha volta só para obedecer a esta ideia vejam bem o perigo tudo isso começou pelo politicamente correto então a ditadura do politicamente correto aqui na página 25 ser obrigado a se apresentar como ser correto para o bem da sua própria imagem os políticos nós temos o presidente da república que para mim é o melhor exemplo do politicamente correto sem desfazer a pessoa que é uma pessoa que eu tenho muita estima muito menos ainda o cargo que é um cargo supremo da nação pela qual eu tenho toda a estima mas pegando um exemplo por exemplo quando o professor Aníbal Cabaco Silva era presidente da república já não se podia fazer esta análise porque o professor Aníbal Cabaco Silva não era politicamente correto era muito pouco às vezes tinha que ser às vezes tem que haver aquela o sentido de estado o sentido tem que haver um certo sentido não é? diplomático o sentido de estado é essas coisas todas mas por exemplo o Marcelo o professor Marcelo atenção o professor Marcelo Rebelo Sousa é uma das pessoas mais inteligentes as pessoas muitas vezes criticam o presidente da república o presidente da república mas atenção eu tenho aqui livros eu tenho eu sei que é uma das pessoas mais inteligentes que Portugal tem eu tenho que lhe tirar o chapéu só que o problema é que o professor interiorizou o politicamente correto é uma opção interiorizou isso como sua imagem é uma imagem que ele tem e o problema é que o politicamente correto é perigoso em termos quando nós falamos em termos de princípios e valores é muito perigoso em relação aos princípios e valores porque vai fazer uma diluição diluição digamos assim e vai relativizar os valores essa é uma coisa disso não é por mais nada então lá está a ditadura do politicamente correto aqui na página 25 ser obrigado a se apresentar como ser correto para o bem da sua própria imagem os políticos e não porque haja realmente algum interesse em ajudar outras pessoas os grandes filantrópicos o Bill Gates e essa gente toda é isso que eles fazem eles não querem saber das pessoas eles têm uma imagem criada não é meus amigos e eu dou muito valor ao presidente do partido chega o André Ventura porque ele não é politicamente correto e isso é ele neste momento é o único em Portugal que não é politicamente correto o único mais alguns do partido do partido que ele é presidente não é e isso é que faz esse valor grande que ele tem por não ser politicamente correto porque o politicamente correto acaba por ser nem água nem peixe nem carne nem pão não é nem frio nem quente é morno não é as próprias escrituras o próprio Senhor Jesus diz que rejeitarei o morno não é o quente nem o frio que rejeito eu rejeito o morno porque o quente eu sei o que é o frio eu sei o que é o morno não sei o que é está a ver e muitas vezes nós olhamos para o doutor Entreventura e sabemos o que é que ele é sabemos o que é que ele defende nós olhamos para o Marcelo Rebelo Sousa como presidente ou o próprio António Costa e os outros todos não é e nós não sabemos o que é que vai ali estão a perceber o que é que eu quero dizer pronto dando alguns exemplos com alguns políticos mas estamos a desviarmos daqui do trabalho portanto as quatro demandas que têm influenciado a teologia evangélica aqui muito importante aqui eu quero que os meus amigos retenham isso as quatro demandas que têm influenciado a teologia evangélica a necessidade de relativizar os dogmas reparem a necessidade de relativizar os dogmas um dois a necessidade de romper com as instituições dois três a necessidade de desconstruir os sistemas quatro a necessidade do prazer do hedonismo como sentido da vida quatro aqui demandas que têm influenciado a teologia evangélica nos novos tempos e aqui temos na página 27 o exemplo da rã na panela como eu dei não é aquele exemplo na panela que é um exemplo de Jorge Barna que deu esse exemplo em 1997 que explica como a igreja está sendo destruída por dentro como a igreja está a ser destruída por dentro a imagem da rã que está sendo cozida dentro da panela sem dar por isso página 27 eu vou dar o livro para os meus amigos apontarem a rã na chaleira porque é um livro brasileiro um livro editado no Brasil a rã na chaleira de Jorge Barna escrita em 1927 portanto já podem pesquisar meus amigos depois na página 28 os povos desculpa aos poucos os princípios pós-modernos vão invadindo as igrejas portanto eu vou repetir aos poucos os princípios pós-modernos vão invadindo as igrejas os púlpitos os seminários e poucos se dão conta disso poucos se dão conta disso porque estão sendo fervidos em água morna que vai depois ferver não é? se eles darem por isso pois morrem não é? como é óbvio página 28 então agora chegámos à primeira igreja pós-moderna à primeira das trilogias pós-modernas que é chamada igreja emergente e isto não é novo essa palavra igreja chamada igreja emergente ela tem mesmo este nome eu vou então acelerar um bocadinho pressupostos pressupostos enganosos como os princípios liberais da pós-modernidade estão entrando nas igrejas página 29 a igreja emergente é o movimento que prega a necessidade de uma nova compreensão do evangelho uma nova teologia com uma nova abordagem bíblica estão a ver o que é a igreja emergente tudo vai ser novo agora não queremos mais saber dos princípios e valores bíblicos portanto ver o livro de Dan Kimball que eu falei no início do vídeo Dan Kimball a igreja emergente página 29 Dan Kimball que era pastor e que foi o primeiro a digamos assim a impulsionar esta igreja emergente a expressão vintage christianity christianity cristianismo da colheita fazendo a tradição da colheita passou a definir o movimento por isso é que no Brasil muitas vezes se chama a igreja da colheita portanto muitos cristãos insatisfeitos com a igreja acrescente frustração de muitos deles com a estrutura e a tradição das suas igrejas catalisado pelos valores da pós-modernidade e massificado pela comunicação social lá está página 8 página portanto 30 a igreja emergente é a igreja dos insatisfeitos daqueles que não são salvos são os desigrejados e que tentam ir atrás de novos modismos por isso é que vimos a palavra modismo vimos a palavra desigrejado os novos modismos da internet e da sociedade pós-moderna sabe como é que como é que eles fazem isso como é que eles fazem isso eu vou dar um exemplo um pastor de uma igreja que está muito bem firme na palavra conheço muitos está ali um dia antes do domingo antes de ir pregar um crente amigo irmão seja quem for manda um vídeo pela internet para o seu whatsapp para o facebook seja para onde for manda um vídeo e diz assim é pastor veja lá este vídeo este tal não sei o que que está a pregar veja pastor vale a pena o pastor vai se inspirar e tal e o pastor claro deixa lá ver se estão a dizer que é bom deixa lá ver o pastor vai ver e aqui ele está repleto destas novas teologias inclusivas da igreja emergente da autoajuda da igreja do bem estar da igreja sei lá do que porque agora são muitos nós vamos ver isso tudo e esses muitas vezes esses pastores alguns não vão logo rejeitar porque estão firmes na palavra mas outros vão se deixar sorrateiramente muito muito progressivamente vão se deixando digamos assim influenciar por esses vídeos por essas novas por essas coisas que entram sorrateiramente no ministério e hoje vemos igrejas arco-íris igrejas eu até vi nos Estados Unidos uma igreja dizer venha celebrar o seu pecado aqui nós não somos contra o pecado mas os irmãos já viram já viram a gravidade de uma coisa dessas a igreja do pecado venha celebrar o pecado aqui na igreja que nós não somos contra o pecado então então eles são igreja e dizem isso dizem exatamente o oposto do que aquilo que Jesus Cristo e que o próprio Deus bíblico ao longo de toda a história da humanidade disse isto é fazer o contrário praticamente só falta lá meter a igreja do satanismo já pouco falta para fazer isso então vamos continuar portanto a igreja emergente já provocou muitas divisões em igrejas pelo mundo muitos cristãos já foram influenciados pela igreja emergente disseminadas pela internet como eu disse abandonaram as suas igrejas para se juntarem ao movimento da igreja emergente página 31 também surgiram muitos conservadores para combaterem a igreja emergente atenção Silas Daniel nos fala disso ele nos diz atenção também temos uma grande resistência temos muitas igrejas conservadoras muitos grandes pregadores defensores do evangelho que se estão a opor a isso tudo olha eu dou aqui dois exemplos vejam os estudos do reverendo Nicodemus exemplo segundo pastor como é que ele chama-se Paulo Júnior não há melhor do que para perceber algumas que pode haver pastor Hernandes Dias Lopes mas é mais em termos de devoção à palavra de Deus não é e temos muita gente o próprio bem conhecido Silas Malafalha que toda a gente diz que é muito como é que se diz muito exorbitante não é também é um fiel defensor dos princípios bíblicos a sua maneira na maneira como ele faz não tão em termos históricos e doutrinal mas cada um deles pelo menos defende aquilo que eu vou falar aqui mais para a frente que é de exemplos de pastores de agora do Brasil não é não estou a dar exemplos de grandes pregadores históricos de grandes teólogos de grandes doutores da palavra não isso isso há muitos na história o que eu estou a querer dizer é que eles defendem todos a espinha dorsal da palavra estão a perceber que é aquilo que vamos ver mais para frente a espinha dorsal da palavra e vamos ver se eu tenho tempo porque já vou com 1 hora e 14 portanto atualmente vou andar mais rápido agora atualmente as teologias mais atraentes para os adeptos da igreja emergente são teísmo aberto teologia narrativa teologia quântica vamos ver uma por uma página 30 temos o Doug Paget e Brian McLaren portanto vou repetir Doug Paget P-A-G-I-2-T e Brian McLaren foram os criadores da igreja emergente está tudo aqui na sedução das novas teologias um livro imprescindível para todos aqueles que têm ministérios e os obreiros e os crentes também todos depois a história a história das árvores das árvores que morrem para dar lugar a árvores novas é isso que a igreja emergente utiliza ah aquela árvore ali já está velha morreu vamos plantar uma nova é assim que eles falam o velho a tal história do progressismo contra conservadores por isso é que eu neste canal eu falo sempre desta batalha titânica que existe entre conservadores e progressistas então ideia do movimento da igreja emergente para comparar com as igrejas que morrem para dar lugar a igrejas novas o que eles dizem é que as igrejas conservadoras devem morrer todas e nós agora vamos substituir com as novas ideias ideias progressistas tudo isto para preparar o caminho da nova da nova ordem mundial nós sabemos não é? página 32 em vez de lutarem pela saúde espiritual dessas igrejas bíblicas dessas igrejas conservadoras para manter os crentes fiéis à palavra não o que eles dizem é que essas igrejas têm que morrer para nós plantarmos igrejas novas que já nada tem a ver com os princípios bíblicos então a ideia portanto é de que a igreja emergente é uma etapa necessária inaudível na história da igreja pois ela seria de facto o processo da evolução eles gostam muito da teoria da evolução que a igreja estaria experimentando durante os séculos página 33 eles dizem que é uma ideia da evolução muito semelhante à teoria da evolução não é do homem eles dizem que na igreja também há uma evolução e que as igrejas antigas devem desaparecer os preceitos antigos devem desaparecer alguns dizem que a própria bíblia tem que ser retirada e deve dar lugar a estas novas igrejas portanto o mais influente dos pensadores da igreja emergente é Brian McLaren Brian Brian M.C. Laren McLaren cuja obra são o novo tipo de cristão escrito em 2001 uma ortodoxia generosa escrito em 2004 a mensagem secreta de Jesus de 2016 logo aqui a mensagem a palavra secreta está tudo dito então ter convicções não é heresia heresia é defender convicções erradas sem bases bíblicas já vou repetir esta frase ter convicções não é heresia antes pelo contrário heresia é defender convicções erradas sem bases bíblicas página 41 a visão da igreja emergente é uma visão pós-moderna influenciada pelos valores do relativismo página 44 e agora a denominacional a denominacionalatria o que é que isto quer dizer? denominacionalatria eu vou dar aqui a definição que Silas Daniel nos dá consiste na atitude de ver todas as outras denominações como erradas e a sua como a perfeita o que é característico das setas as setas fazem todas isto portanto os testemunos de Jeovás dizem que no cristianismo dois mil anos estão errados até eles aparecerem eles é que são os bons tudo o resto é errado isto faz parte daquilo que é denominada denominacionalatria página o autor aqui fala disso que acho que é importante também depois características da igreja emergente vou andar de pressa a denominacionalatria já vimos o que é se é contra métodos de ensino que explicam verdades absolutas todos aqueles que explicam as verdades absolutas bíblias eles são contra eles são contra os discípulos o discipulado bíblico até chegam a estar contra as atividades missionárias são contra aquilo que eles chamam o legalismo são contra a postura do cristianismo conservador lá está depois pressupostos gerais da igreja emergente revolução pós-moderna dentro da igreja vou repetir revolução pós-moderna dentro da igreja teologia sem ortodoxia três pregar o antinominianismo pregar o antinominianismo contra todas as normas éticas antinominianismo em tudo aquilo que se opõe às normas portanto pregar o antinominianismo que é aquilo que eles são a favor eles são a favor do e-comunismo do sincretismo e da teologia universalista e o amor liberal como eles dizem meus amigos as jornadas mundiais da juventude desta nova igreja católica deste novo Papa Francisco é exatamente isto porque isto não é só nas igrejas evangélicas isto também está a entrar na igreja católica toda esta história da teologia universalista o amor liberal o antinominianismo tudo o que é contra preceitos éticos e normas éticas tudo o que é libertação qualquer dia nós vamos ver raves parties raves parties e vamos lá ver eles todos a fazer tudo a tomarem drogas a beberem a fazer tudo sexo e tudo sabe-se lá mais o que em nome desse novo universalismo da igreja estão a perceber onde é que isto tudo está a caminhar meus amigos que é exatamente isso que eles querem então vamos continuar Michel Foucault Jacques Derrida e Júlia Cristeva segundo portanto o autor não é Silas Daniel daqui do livro até vou repetir Michel Foucault Jacques Derrida e Júlia Cristeva segundo o autor iniciaram dois movimentos simultaneamente chamados de pós-estruturalismo e desconstrutivismo como eu disse que mais tarde foram aplicados à hermenêutica bíblica e criaram a teologia narrativa pronto e agora teologia narrativa segundo ponto vamos ver o que é já vimos o que é a igreja emergente teologia narrativa rápido para ver se a gente consegue fazer tudo teologia narrativa dos construção da bíblia hermenêutica generosa vejam bem a palavra hermenêutica generosa ou hermenêutica pós-moderna vou explicar o que é hermenêutica para quem não sabe hermenêutica é a ciência e a arte de interpretar um texto normalmente a hermenêutica foi iniciada com o texto bíblico ela foi criada em séculos anteriores pelo estudo da bíblia depois se começou a aplicar na literatura a textos de literatura mas normalmente a hermenêutica é a arte e a ciência de estudar um texto bíblico também pode ser a arte e a ciência de estudar um texto de literatura então já saberes o que é a hermenêutica o que a teologia narrativa a teologia narrativa diz é que há uma desconstrução da bíblia portanto desconstrução da bíblia e há uma nova hermenêutica generosa uma nova arte e ciência de interpretar um texto a partir de agora vamos começar a interpretar o texto já não pela ideia central do autor não pelo contexto do texto mas sim pelo próprio intérprete aquele que vai digamos assim ler o texto vamos ver isso tudo portanto o livro de Brian McLaren uma ortodoxia generosa lá está declara que a teologia narrativa apresenta um novo conceito bíblico sem estar preso a uma interpretação rígida e literal do texto vejam bem isso até dá-me vontade de rir página 78 sem estar preso a uma interpretação rígida e literal do texto então se nós aqui lermos Jesus que diz largue a porta da perdição estreita é a porta da salvação isto é muito rígido isto é muito literal Jesus não quis dizer isso qualquer um pode começar a dizer o que quiser do texto bíblico não meus amigos qualquer um não pode dizer o que quiser do texto bíblico só há uma interpretação bíblica correta que é a interpretação dos autores foram inspirados por Deus não é nada o resto é música portanto o que propõe a teologia narrativa o significado do texto pode ter vários significados não tem um único sentido o sentido do texto não estaria dentro do texto mas fora dele vejam bem fora do texto não seria intratextual mas extratextual o significado do texto seria importante relativo a cada um que o pode interpretar como quiser página 68 estão a ver aqui a estratégia a estratégia desta gente para fazer deturpação das coisas depois verdade absoluta é um termo proibido para a teologia narrativa página 69 claro absolutos tudo é relativo então agora ele vai me falar uma verdade absoluta isso é proibido para a teologia narrativa esta gente não quer ouvir falar nada disso ainda dizem que a bíblia não é infalível mas que tem muitas falhas interpretativas então se Jesus disser eu sou o caminho a verdade e a vida pode ter muitas interpretações estão a perceber aqui as artimanhas do inimigo página 80 continuamos alguns dos principais autores defensores da teologia narrativa são Hans William William G. Balch página 84 com o livro A Emergência da Teologia Narrativa de William G. Balch vamos continuar os principais nomes hoje do desconstrutivismo aplicados à teologia são os norte-americanos Jack Miles e Robert Alter Jack Miles com o livro Deus uma biografia e Robert e Robert Alter com a arte da narrativa bíblica continuamos a bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus não devendo por isso ser interpretada de forma relativa aleatória ou superliteral a bíblia deve ser interpretada de forma proposicional proveitosa para ensinar rediguir corrigir e instruir que é isso que deve ser feito não é essas coisas que eles estão a fazer estão a perceber então agora vamos ver a hermenêutica hermenêutica ciência a arte de interpretar um texto fazendo uso de várias técnicas literárias e gramaticais e agora exigece processo de estudo de composição sintetização de um teste com base em várias técnicas gramaticais estamos aqui esclarecidos a hermenêutica é a ciência a arte a interpretação a exigece é as técnicas o processo digamos assim e agora vamos ver dentro desta hermenêutica e desse processo exigético temos aqui o que é chamado temos aqui três isto quem dá comunicação vai dar isso com outras palavras mas é mais ou menos a mesma coisa de quando nós estamos a dar comunicação que é o seguinte temos o codificador que é o autor temos o código que é o texto e temos o descodificador que é o leitor igual a mensagem receptor e emissor é igual a mesma coisa só que aqui são com outras palavras então o codificador é o autor do texto vamos pegar aqui na carta aos romanos o autor é o apóstolo palmo depois temos o texto que é o código depois temos o descodificador que sou eu vou abrir o texto em romanos não é preciso agora ir até lá e vou ler o livro de romanos o que é que queremos ler com isso? para que entendamos o significado de um texto é imprescindível termos esses três elementos em mente codificador código descodificador mas amigos anotem façam anotações portanto e aí podemos agora aqui eu vou mostrar o livro importantíssimo que um dia vou fazer apresentação do meu canal que é pregação bíblica o desenvolvimento e a entrega de sermões expositivos isto aqui tem a ver com a pregação expositiva não vou agora falar sobre isso não vai ser muito complicado e já vamos com quase uma hora e meia de Edson Robinson portanto exato Edson Robinson Adon aliás é Adon W. Robinson este livro aqui porque é que é importantíssimo pregação bíblica porque ele nos vai falar exatamente disso a importância do texto a importância da ideia central do texto ICT a importância da ideia central do autor ICA a importância da ideia central da mensagem tudo isso que são em letras não é codificados em letras e aqui vamos ver que o principal muitas vezes é o autor do texto aquilo que o autor quis dizer não é aquilo que o descodificador o leitor vai querer interpretar eu sou apenas o leitor de um texto esse texto está num contexto esse contexto e esse texto que está num contexto tem um autor que escreveu o texto dentro desse contexto e eu vou ter que entrar nisto tudo e compreender a mente do autor compreender o objetivo principal a ideia central do autor para compreender o texto e o que é que essa teologia narrativa faz? o contrário tudo isso deixa de ter valor a partir de agora é o leitor o descodificador é a pessoa que está a ler em qualquer época é que vai fazer a interpretação estão a ver a subtileza a deturpação das coisas então um significado e um texto só pode ser transmitido pelo seu autor e não pelo próprio texto página 91 e aqui podemos ver a guia básica da interpretação da bíblia de Robert Stein um livro muito conhecido que também é venda lá na Capul página 91 depois a interpretação de que apenas o leitor é o grande intérpre o interpretativo e não o autor deu uma virada uma variada desculpa deu uma variada multiplicidade de teorias teorias interpretativas como as teorias marxistas teorias liberais teorias feministas teorias igualitárias teorias louquistas e por aí fora porque eles fazem uma deturpação dos textos estou a perceber página 91 portanto o autor é o verdadeiro agente por detrás do texto vou repetir esta frase o autor é o verdadeiro agente por detrás do texto todos os autores neste caso que é a bíblia protestante Almeida Ferreira todos os 66 livros e todos os autores que escreveram os 66 livros que estão aqui portanto o verdadeiro os verdadeiros agentes do texto por detrás dos 66 livros que estão aqui são os autores que escreveram os textos bíblicos não é a pessoa que vai interpretar a bíblia estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer espero que eu consiga perceber portanto essa teoria essa teologia narrativa ela é refutada aqui neste vídeo vamos continuar contextualização princípio que consiste em aplicar um texto bíblico à nossa realidade isso é fazer a contextualização na contextualização do texto bíblico deve ser feita uma interpretação correta do texto vou dar mais prece sob a capa da contextualização os teólogos liberais como Rodolfo Bultmann Paul van Boren foram introduzindo reformulações da teologia bíblica a partir de tendências seculares estes entre outras palavras recontextualizaram a teologia para o mundo pós-moderno e para o seu próprio interesse estão a ver como é que as coisas são feitas não é? e atenção página 101 Silas Daniel nos relembra o princípio fundamental da interpretação texto sem olhar o contexto é pretexto eu vou repetir texto sem olhar o contexto é pretexto portanto texto sem olhar o contexto pode ser um capítulo um livro toda a bíblia é pretexto página 101 vão dar mais depressa se não agora passamos deixamos a teologia narrativa já vimos a igreja emergente o que é que eles são já vimos a teologia narrativa como ela está errada e agora vamos a ortodoxia generosa o que é que é isso da ortodoxia generosa? a ortodoxia generosa nada mais é do que uma falsa ortodoxia página 106 é heterodoxia pousando pousando de ortodoxia a tendência do e-comunismo religioso está por detrás das propostas denominada de ortodoxia generosa página 106 o fundador da ortodoxia generosa é o teólogo batista Hans William Frey com o seu livro portanto agora há um livro também de Brian McLaren desculpa há um livro de Brian McLaren uma ortodoxia generosa podemos ver outro proponente da ortodoxia generosa é o pastor Douglas Grotius Grotius professor de filosofia no seminário de Denver nos Estados Unidos que define um diálogo interreligioso e comunismo com base na tese de que a teologia deve-se acomodar às tendências da nossa época pronto e quando nós já vimos aqui os os bispos portugueses essa gente toda quando foi agora a jornada dos mundiais da juventude é que eles dizem ah nós não queremos evangelizar ninguém nós queremos é que eles venham todos venham eles e venham os seus as suas ideias do tempo pazente que é o que nós queremos pois é que fazem festas fazem tudo não interessa para nada os princípios das escrituras não interessa para nada a evangelização não interessa para nada a palavra não interessa para nada a salvação não interessa para nada céu inferno tudo isso ah não queremos saber nada disso então a teoria da correspondência ou correspondentista da verdade o que é que isso quer dizer a forma que algo só é a verdade quando há correspondência com os factos página 108 os teóricos da igreja emergente aplicam a teoria da correspondência da verdade há factos relativizados e não há factos verdadeiros estão a perceber o que é que eles fazem portanto a verdade bíblica é clara e inamovível que atravessa séculos que continua sendo sempre verdade independente das mudanças das épocas eu vou repetir isso meus amigos porque isto é importantíssimo isto é a chave deste vídeo está aqui a verdade bíblica é clara e inamovível que atravessa séculos que continua sendo sempre verdade independente das mudanças dos modismos das modas e das épocas e agora os teóricos da igreja emergente dizem que a verdade depende da época e do seu contexto pronto estão a perceber então se os apóstolos no século I disseram uma coisa hoje não se aplica porque aquilo que os apóstolos disseram aplica-se ao século I não se aplica hoje estão a ver a subtileza desta técnica para diluir os princípios básicos da palavra de Deus então lá está o politicamente correto e a Bíblia na Bíblia não há o uso de pronomes neutros não existe meus amigos a Bíblia usa exaustivamente os pronomes masculinos para Deus isto é contra a esquerda que agora vem dizer que Deus não é masculino é neutro ou sabe o que aquelas não iam dizer portanto página 127 os pronomes neutros são obra da ditadura do politicamente correto e da ideologia o que LGBTQ mais e não sei o que mais por aí fora continuamos Silas Daniel não sou eu que digo em 2006 um grupo de teólogos especialistas lançaram uma nova versão da Bíblia em que uma linguagem inclusiva e o politicamente correto e a linguagem neutra estava na base da sua Bíblia a fim de apresentar uma linguagem mais justa para grupos minoritários segundo o que eles dizem com as feministas radicais os oxi-porifar página 128 portanto nós estamos a ver então o que é que significa portanto a ortodoxia generosa por isso é que ela é chamada de ortodoxia generosa meus amigos estão a perceber agora próximo próxima teologia já estamos a chegar quase ao fim não se preocupem a teologia quântica eu não vou ater muito aqui a teologia quântica eu sou um apaixonado por física por todos os tipos de física porque na física há várias áreas desde a mecânica desde a física relativista desde a física quântica tudo isso também sou muito apaixonado pela astrofísica por todas essas áreas eu estudei muito meus amigos andei anos e anos a estudar física e matemática portanto sou um apaixonado por isso não vou perder tempo com a teologia quântica a teoria quântica é um bocadinho complexa ainda hoje muita gente não consegue entender completamente portanto essa essa teoria e eu não vou aqui neste vídeo senão vai se tornar muito maçador muito complicado e vou demorar muito tempo e não posso apenas vou falar daqui disto portanto a aplicação distorcida da ciência à reflexão teológica que é a aplicação distorcida da ciência à reflexão teológica podemos dizer em síntese assim como a aplicação forçada dos princípios da física quântica a filosofia pelos filósofos franceses produziu o que nós chamamos o pró-estruturalismo e o desconstrutivismo a aplicação forçada dos princípios da física quântica a teologia criou a chamada teologia quântica o princípio de Heisenberg tudo isso todas essas coisas aqui até podemos ver a teologia quântica propõe a desconstrução dos absolutos a exaltação da incerteza com uma maior virtude e enaltecer o livre-arbítrio humano em detrimento da soberania de Deus pós-nascente 148 a transposição dos princípios quânticos à filosofia e à teologia exemplo uma nova visão da realidade que separa os dualismos presentes em nosso saber convocando-nos a uma visão holística do universo que integra integralmente que integra integralmente o espírito observador e observado sujeito e objeto prefárdido página 148 portanto tudo isso tudo que tem a ver com os princípios da incerteza de Heisenberg a teologia quântica tudo vocês podem à mesma tentar estudar isso eles aplicaram isso essa resumindo muito rápido um minuto aquilo que nós não conseguimos compreender no mundo microscópico não se consegue perceber a velocidade e a posição de uma partícula ao mesmo tempo então há uma incerteza absoluta quando nós falamos no mundo microscópico enquanto quando nós falamos no mundo macroscópico conseguimos perceber as coisas em tempo real nos fenómetros no espaço no tempo já não conseguimos fazer no microscópio então o que é que isso quer dizer quer dizer que eles pegaram isso em termos científicos e aplicaram isso à teologia e à filosofia e então vão dizer que também na teologia na filosofia tudo é incerto tudo é relativo estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer agora passamos teísmo aberto vamos ver o que é o teísmo aberto o teólogo liberal canadense Clark Pinoc é o nome mais expressivo do movimento do teísmo aberto portanto também denominado teologia relacional uma vertente da teologia liberal lá está tudo isso foi a teologia liberal que foi introduzido portanto a teologia da esperança teoria liberal ao lado da teologia do processo estabeleceram a genese do teísmo aberto página 157 para o teísmo aberto a principal função da igreja não é a mensagem da remissão dos pecados mas sim a realização da esperança da justiça a socialização da humanidade e da paz eu vou repetir para o teísmo aberto a principal função da igreja não é a mensagem da remissão dos pecados mas sim a realização da esperança da justiça a socialização da humanidade e a paz meus amigos isto é puro comunismo metido dentro da teologia puro comunismo enfiado para dentro das igrejas é exatamente isso página 658 portanto Jordan Boltmann Wolfhard Penenberg influenciaram muito portanto Pinoc e depois disso temos a teologia do processo que foi fundado pelos teólogos Alfred Norton Wighted e Charles os nomes são um bocado complicados Charles Astornav em que criaram a teologia propõe que o universo vive um inescapável processo de mudança sempre a mudança sempre aquelas ideias progressistas comunistas processo de mudança determinado pelos agentes do livre-habito até Deus sofre mudanças interagindo com o universo Deus é super mutável segundo esta visão portanto Wighted e Astorv foram os principais formuladores da teologia do processo mas amigos os nomes eu não estou a dizer bem se os meus amigos quiserem é só clicar no google teologia do processo depois aparece lá se os meus amigos não tiverem um livro aparece lá o nome dos autores portanto o filósofo Charles Sanders Price que é sempre bem conhecido e a autora Nancy Percy que escreveu Verdade Absoluta o livro que eu tenho aqui o resumo do canal para o nível apesar de eu achar o livro muito interessante esta autora também faz parte um pouco dessa teologia do processo também foram fontes fortes nomes da teologia do processo agora os cinco pilares do teísmo aberto que é isso que nós temos que perceber os cinco pilares do teísmo aberto o maior atributo de Deus é o amor vejam bem o maior atributo de Deus nós ouvimos muito isso até nas nossas igrejas o maior atributo de Deus é o amor não o amor é um sentimento porque eu posso amar o mal posso amar as drogas posso amar as bebidas posso amar ir à prostituição posso amar todas essas coisas é amor é um sentimento de Deus claro que Deus o amor de Deus é o amor justo o amor santo o amor perfeito o amor do bem não do mal mas não é o atributo principal de Deus por isso é que tem que se estudar os atributos de Deus os atributos a santidade absoluta é o atributo de Deus porque ele é o único no universo que é santo o absoluto eu vou repetir o principal atributo de Deus há muitos é a santidade absoluta é o único que é santo o absoluto na santidade não se encontra iniquidade não se encontra mal não se encontra pecado logo só se encontra amor absoluto e verdadeiro então os cinco pilares do teísmo aberto o maior atributo de Deus é o amor é o que eles pensam o teísmo aberto segundo Deus não é tão soberano assim vejam bem a omnisciência a omnipresença a omnipotência para essa gente não existe Deus não conhece o futuro bem se Deus não conhece o futuro então este mundo está está no fim não é não sabemos o que é que vai acontecer se uma coisa é dessas então Deus não é Deus Deus só pode ser Deus precisamente porque ele não está no tempo não há passado nem presente futuro para ele é tudo a mesma coisa ele conhece tudo já no fim do princípio para ele é tudo igual não é tudo igual mas ele tem uma omnisciência absoluta sobre a linha temporal não é então Deus se arrisca vejam bem a tornar isto é tudo a tornar Deus como homem não é a transformar Deus em antropomorfismo não é antropomorfismo portanto é transformar o teísmo em antropomorfismo não é Deus se arrisca e quinto Deus comete erros aprende e muda vejam bem eu acho que eles estão enganados eu acho que não é Deus que devia estar aqui é o homem eles devem é pôr a palavra homem em vez de pôr a palavra de Deus mas eles pronto é o teísmo aberto a isto e depois a teoria que nós que nós é a teoria de que Deus se esvazia dos seus atributos para se relacionar com os homens página 171 baseado nos versículos de Filimpensos 2.7 e aniquilou-se e esvaziou-se a si mesmo só que pegaram este versículo e querer dizer que Deus no absoluto é assim não é isto foi quando Jesus esteve no mundo encarnado em homem atenção quem esboçou a teoria de Ecnosis pela primeira vez foi o Bispo Charles Gore em 1889 página 130 aqui Silas Daniel fala disso porque ele diz que o teísmo aberto aplica muito a esta teoria da Ecnosis não é depois o Evangelho da Autójuda meus amigos já estamos a chegar quase ao fim tenham paciência que o melhor está no fim o Evangelho da Autójuda eu vou vos dizer uma coisa quando nós entramos nas livrarias evangélicas nas livrarias católicas quando nós entramos nas livrarias principais dos setos comerciais como não vou agora estar aqui a dizer os nomes vamos às zonas onde estão normalmente onde está portanto a religião onde estão os livros eles põem lá mesmo a palavra Autójuda não é esotéricos e isto tudo nós vemos uma quantidade gigantesca de livros de Autójuda eu entro numa livraria evangélica e a primeira coisa que eu vejo não são livros de doutrinas bíblicas não são grandes pregadores clássicos grandes doutores da palavra não são grandes livros de cristologia dos atributos de Deus livros conservadores cristãos da palavra bíblica não nada disso tudo o que vejo é livros de Autójuda de psicologismo de um género de um espiritualismo de positividade que muito pouco tem a ver com cristianismo meus amigos e é isso que eu quero aqui alertar os meus amigos crentes o Evangelho da Autójuda os líderes desta teologia é Rick Warren e o seu livro Uma Vida com Propósitos vejam bem o título Uma Vida com Propósitos chama logo a atenção deve ser um bom livro mas depois o que está por trás desse livro portanto e o jovem Joel Austin mais influente do Evangelho e da Autójuda também com o livro O Cristianismo da Autójuda tudo isso página 185 tudo isso nos alicia nos seduz nos ah deve ser uma coisa maravilhosa a Autójuda o bem estar o amar o próximo tudo isso são coisas boas atenção ninguém está aqui a dizer que não são coisas boas agora o problema é quando nós pomos isso à frente das bases da Bíblia e deve ser o contrário isso é uma emanação das bases bíblicas não deve ser isso a espinha dorsal das escrituras que é isso que vamos ver os erros do Evangelho da Autójuda da página 187 a página 190 temos os erros do Evangelho da Autójuda vou continuar a apresentar o livro aqui para os meus amigos verem bem o uso da Bíblia apenas para o uso motivacional e de Autójuda segundo nunca preguem sobre o pecado o pecado desapareceu completamente para ninguém mais ouve o pecado usam a teologia da prosperidade e a confissão positiva como seus principais atributos vejam bem agora acabando o Evangelho da Autójuda o Evangelho da Autójuda nada mais é do que tentar diluir os princípios bíblicos e apresentar um género de uma psicologia positiva para desviar digamos assim os crentes para as coisas temporais deste mundo portanto eles não falam em pecado eles não falam na cruz na morte na cruz na redenção eles não falam no céu e inferno não se fala nada disso aliás cada vez se ouve menos falar de céu e inferno nos púlpitos essa também é uma crítica que eu faço a própria igreja tanto a igreja evangélica como a católica tudo isso o Evangelho da Autójuda é é um socialismo disfarçado da teologia meus amigos porque é isso que eles são tudo isso tem tudo uma um objetivo meus amigos preparar uma ordem tudo um objetivo e destruir a antiga ordem parte 2 vemos a primeira parte do livro portanto rapidamente primeira parte do livro não é gostado desculpem lá rapidamente para não perder tempo primeira parte do livro teologias pós-modernas portanto o cristianismo que se rendeu ao espírito do nosso tempo e agora vamos ver a segunda parte que é rápida confrontando o fundamentalismo liberal e eu pego mesmo a palavra fundamentalismo e encaixo-a no liberal porque é isto que está a acontecer meus amigos este liberalismo teológico ou teologia liberal não é mais do que um fundamentalismo socialista comunista da extrema esquerda ideológico progressista globalista a tentar entrar para dentro da igreja e é isso que vamos ver confrontando o fundamentalismo liberal a teologia liberal o fundamentalismo liberal uma onda de intolerância ao cristianismo camuflada por um falso discurso da liberdade tem avançado dentro da igreja vou repetir esta frase uma onda de intolerância ao cristianismo bíblico camuflada por um falso discurso da liberdade tem avançado no mundo e na igreja página 217 as igrejas europeias estão arrefecidas espiritualmente frias vazias amordaçadas sem influência da cultura do continente página 29 uma análise da cultura ocidental comprova que não há nada mais contraditório hoje no mundo do que o fundamentalismo liberal porque não há nada mais intolerante hoje no ocidente do que o liberalismo exatamente é para intolerância camuflada de tolerância para enganar os engenhos porque é que esses tipos da extrema esquerda são os mais intolerantes que existem hoje e eles agem em nome da tolerância é como se eu agisse em nome da tolerância vou matar chego numa sala pego uma pistola mata toda a gente e depois dizem-me assim porque é que você fez isto como fizeram agora na Rússia porque é que você fez isso ai fiz isso em nome da tolerância estão a perceber estão a perceber aqui a isto é um exemplo um bocadinho radical não é? mas vou dar um exemplo mais soft numa sala de aulas eu vou dizer olha vocês estão proibidos de estudar certos livros de ter certas afirmações e de defender certos pontos de vista em nome da tolerância então em nome da tolerância eu vou criar a censura que é exatamente isso que fazem hoje em nome da tolerância eu vou censurar as pessoas e eu tenho direito porque eu obedeço ao bem ao chamado quase que eles dizem eu não vou dizer a palavra se isso aqui pode se dizer ou não ao ódio do bem não é? ao campo do bem não é? digamos assim porque é exatamente isso que eles fazem depois se discordar se discordar em um direito porque não posso como cristão discordar do ponto de vista de alguns não cristãos sem ser taxado de intolerância eu vou repetir esta frase imperativa esta frase imprescindível esta frase importantíssima se discordar é um direito porque não posso como cristão discordar de um ponto de vista de alguns não cristãos sem ser taxado de intolerante perceberam? eles podem discordar de mim nunca vão ser taxados de intolerantes mas eu se eu discordar deles já sou taxado de intolerante isso faz-me lembrar uma certa ideia que acontece muito lá na comunicação social quando nós não defendemos os pontos de vista que eles têm nós é que somos os intolerantes os fundamentalistas por aí fora isso significa que há dois pesos e duas medidas estão a perceber dois pesos e duas medidas portanto aqui vemos referência na página 222 a referência muito interessante ao livro do Russell Kirk o conservadorismo de Burke a T.C. Eliot que tem aqui aqui podem ver aqui muito interessante porque o autor fala que foi um livro importante depois os liberais teológicos acusam os cristãos conservadores de serem fundamentalistas enquanto que os fundamentalistas são eles é a teologia liberal que é fundamentalista não é os conservadores meus amigos e agora rapidamente sobre a teologia inclusiva não vou falar muito meus amigos não vou falar muito por uma questão aqui que é perigoso no canal que eu sei que no Brasil houve vídeos que foram censurados e eu apenas vou dizer a teologia inclusiva forma de estudar a Bíblia com respeito à diversidade e à promoção da inclusão sexual social desculpa que nos diz muitas coisas em que certas minorias sexuais e tal é uma teologia adaptada a eles segundo o que eles dizem o versículo da teologia que eles utilizam é Atos 10.34 Deus não faz a acepção de pessoas vejam bem como é que eles são tão inteligentes como é que eles usam as escrituras completamente fora do contexto para defender essas novas ideologias e eu contra eles vou buscar o versículo inicial de que Deus ama o pecador Deus ama eles mas não ama o pecado não ama os Atos estão a perceber? não preciso falar mais meus amigos Deus ama todos os homens no mundo que já nasceram que estão vivos e que ainda vão nascer todos seja o maior bandido o maior iníquo da humanidade seja o homem mais que menos pecou no mundo pecou mas deve ter a vida de alguém que se calhar pecou menos não sei não sei agora não tenho não posso não tenho aqui maneira de analisar isto isto é impossível só Deus pode analisar isto apenas para dizer que Deus ama todos os seres humanos existentes na face da terra que já existiam que existem e que vão existir mas Deus abomina o pecado completamente abomina o pecado não pode ser visto por Deus nada pode estar na presença de Deus com o pecado o pecado é a rejeição de Deus pecado é a rejeição de Deus nós quando falamos em inferno que é um termo utilizado muito nos tempos medievais não é? muita gente fala sobre isso nada mais é que o termo de que é um lugar onde só existe o pecado então imaginamos se o pecado é o contrário é o ato contrário de Deus daquilo que Deus é então nós vamos imaginar um local onde só haja pecado e um pecado eterno imortal estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer portanto nós temos que perceber que pecado é a palavra chave da doutrina bíblica sem esta palavra não se compreende assim como a salvação a morte na cruz os atributos de Deus não se consegue perceber nada sem o pecado porque é o pecado que faz com que o homem seja condenado não é e é o arrependimento em Cristo por meio da fé pela graça de Deus que nós temos o alcance da salvação continuando como pecador atenção nós continuamos já mesmo como pecadores não é agora meus amigos já vimos isso portanto inclusive já sabe o que é eu aconselho todos aqueles que estumam essas coisas para utilizarem Efésios 6 10 a 20 a passagem da armadura de Deus que os meus amigos conhecem bem sobre como devemos criar uma armadura à nossa volta para defender os preceitos bíblicos e agora vamos agora aos preceitos bíblicos vamos aquilo que eu chamo para acabar o vídeo contra tudo isso contra toda essa teologia mas antes vamos relembrar portanto portanto a igreja emergente que estudamos a teologia narrativa a igreja emergente a igreja nova que emerge para aqueles que não querem seguir o cristianismo autêntico cristianismo como dizia C.S. Lewis o cristianismo conservador bíblico verdadeiro até a igreja emergente que é a igreja da extrema esquerda a teologia narrativa uma nova interpretação já não é o autor e o texto que interessam é o próprio leitor é que interpreta tudo a sua maneira o teísmo aberto que é val tudo nesse teísmo a teologia quântica aplicar o princípio da Heisenberg a teologia e a filosofia a ortodoxia generosa que é já já não há dogmas nem absolutos não é? tudo agora é relativo politicamente correto e o evangelho da autoajuda como vimos as pessoas devem apenas buscar o bem-estar a felicidade o amor ao próximo o hedonismo tudo isso e a teologia inclusiva não é? que é a teologia que diz que permaneçam como estão e serão todos salvos para Deus não é? mais não vou dizer também não quero falar muito aqui sobre isso agora vamos ver como refutar tudo isso estamos a chegar ao fim do vídeo como refutar toda essa sedução dessas novas teologias que estão a entrar para dentro das igrejas evangélicas protestantes das igrejas católicas e também da igreja ortodoxa atenção na Rússia também tem havido uma grande tentativa e não só onde a igreja ortodoxa se encontra de entrar por dentro das igrejas como a espinha dorsal vocês sabem o que é uma espinha dorsal no corpo humano? é o que mantém da cabeça aos pés aqui ao final não é? das costas é o que mantém o ser humano em pé é o que mantém por isso é que é chamada a espinha dorsal é o que mantém é o pilar é o nosso pilar é a espinha dorsal qual é a espinha dorsal do cristianismo? qualquer cristão que viva e defenda os pontos cardeais da fé cristã é por definição um cristão verdadeiro chamado fundamentalismo fundamentalista por essa gente ou seja um defensor dos fundamentos bíblicos cristãos portanto a palavra fundamentalismo é boa fundamentalismo nesse sentido sentido bíblico quer dizer os fundamentos bíblicos cristãos da palavra que pontos são esses? ponto um a bíblia é com única regra de fé e prática a inerrante suficiente e infalível palavra de Deus suas histórias são factuais cristianismo é uma é uma é uma teologia histórica factuais e não mitológicas os seus textos devem ser interpretados pela verdadeira hermeneutica e a geste bíblica ou seja a verdadeira intenção do autor no texto e de quem inspirou os autores porque os autores foram inspirados por Deus para escrever a palavra segundo Jesus Cristo é o filho de Deus Deus feito homem 100% Deus 100% homem seu nascimento foi virginal se os milagres realmente aconteceram bem como a sua ressurreição e ele voltará para buscar a sua igreja e julgar a todos isso é bíblico 3 Deus é um só submisso eternamente em 3 pessoas pai filho de espírito doutrina da trindade pai filho de espírito santo ele criou o universo criacionismo seus atributos naturais e morais expressos na bíblia não podem ser ignorados ou rejeitados 4 não devemos aceitar o ecumenismo religioso não confundir o ecumenismo com o diálogo entre denominações dos nascidos de novo dos cristãos nascidos de novo verdadeiramente o que é sábio e necessário sim aí pode haver um ecumenismo entre cristãos ou seja cristãos católicos cristãos evangélicos protestantes cristãos ortodoxos nascidos de novo salvos podem coexistir e criar uma igreja o cristianismo aliás é isso o cristianismo e sim agora é comunismo com budistas com hinduistas com islâmicos com judeus ortodoxos não podemos de forma nenhuma meus amigos portanto ponto 5 salvação sal em Cristo Jesus eu sou a verdade o caminho e a vida ninguém vê o pai senão por mim conforme ensinado pela palavra de Deus se aumenta em Cristo a salvação 6 o inferno existe e é literal é um lugar de tormento para os pecadores que não se arrependeram dos seus pecados 7 devemos rejeitar como opções sadias todo o tipo de pecado clarificado nas gradas escrituras e eu vou acrescentar aqui no 7 pecado a palavra pecado deve ser estudada deve estar no centro da nossa pregação deve ser um fundamento então dessa espinha dorsal da fé cristã então eu vou aqui resumir rapidamente não resumir os pontos que eu estive a dizer vou dizer o que é que é para mim na nossa fé e quando um pregador sal no púlpito ele tem que falar 1 primeiro a pregação tem que ser sempre cristológica Cristo como como princípio e fim Cristo como fundamento da pregação Jesus Cristo segundo com os atributos de Deus terceiro com o pecado o pecado tem que estar no centro também da pregação que leva a definição do céu e do inferno e da salvação salmente-se o salvo do céu na condição das escrituras que as escrituras dizem por meio da fé pela graça de Deus fé e obediência então o pecado também e a salvação tem que estar no centro todas essas coisas que são a fé é a espinha dorsal da fé cristã é tudo isso que eu estou aqui a dizer quando nós ouvirmos outros evangelhos outras doutrinas outras coisas que não não essas coisas que eu acabei de dizer meus amigos e também falar sobre a necessidade de levar a palavra de Deus aos outros às outras pessoas é isso que nós devemos defender que é isso que nós devemos refutar contra as ciladas das novas teologias meus amigos portanto essa sedução das novas teologias a igreja emergente teologia narrativa o teísmo aberto teologia equântica ortodoxia generosa evangelho da autoajuda teologia inclusiva e existirá muito mais meus amigos igreja louca o que vocês quiserem existirá muito mais coisas igreja da igualdade igreja do socialismo o que vocês quiserem inventar nós temos de ter muito cuidado porque tudo isso é apenas para destruir a espinha dorsal da palavra de Deus e para nós andarmos firmes a leitura da palavra a fé vem pelo ouvido leitura da palavra a oração imprescindível a oração a evangelização ao próximo depois as outras coisas quem quiser fazer jejum quem quiser fazer outras coisas que a Bíblia também nos diz pode fazer estou a falar para os cristãos agora este vídeo é mais para os cristãos portanto tudo isso pode ser feito mas não se esqueçam portanto a palavra de Deus e a oração praticamente são ler a palavra de Deus e orar são as nossas duas grandes fontes armas é a espinha dorsal que mantém as nossas convicções meus amigos a palavra não mente ela é verdadeira intemporal e ela é regra e base da fé da nossa vida e é assim que eu quero acabar este vídeo meus amigos já vai longe duas horas espero que tenham gostado meus amigos este livro a venda ali na rotunda do relógio na Capu quem quiser em Lisboa sedução das novas teologias é muito bom 300 páginas está escrito em letras pequenas tem muita informação meus amigos podem ver tem muita informação este livro é muito bom meus amigos e eu aconselho aqui recomendação uma recomendação muito importante aqui para para o canal para tanto para cristãos não é preciso também os conservadores também mesmo alguém que não seja propriamente um cristão que seja conservador que defenda certos princípios bíblicos certos princípios e valores não é pode a mesma procurar e ler este livro para aumentar e obter conhecimento que faz muito bem meus amigos espero que tenham gostado deste deste livro e deste vídeo no próximo vídeo vou fazer dois vídeos a introdução ao conservadorismo que eu tenho aqui portanto aqui não percam portanto o de Miguel Morgado e vamos também ver o conservadorismo norte-americano a história do conservadorismo norte-americano um abraço e até numa próxima tchau 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 tchau